Olá, tudo bem tudo para vocês estão? Hoje vamos continuar aquele vídeo que não vai passar. Desculpe, porque eu nem abri-se. Eu estava muito longo até que eu saiba quantos minutos? De 100 horas de vídeo. Nossa, a gente foi muito longo. Porque se for muito longo o vídeo, sabe o que acontece? Nós fazemos muito longo. Só pode até cinco. Esse aqui foi seis. Então, vamos fazer esse vídeo mais curtinho. Pode até cinco então. Pode até cinco. Pode até seis. Foi até dez horas novas. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos lá, galera. Tá de noite aqui. Vou beber. Que beleza é essa? Eu não soube um pouco. Vamos lá. Vamos lá, velhos. Vamos lá. Vamos lá, galera. Faz aqui o... O como é que chama? O Wind and Dragon. Mas esqueci o nome do bisqueiro que eu já fazia, se esquecesse, Antônio. Boa, ok. Não tem uma lá. Não tem uma lá. Então galera, vamos continuar. Então vamos continuar. Aí passamos o Engine Dragon. Aqui ó galera, vamos ter que fazer aqui só mais dois blocos de altura. Só aqui. Galera, eu vou tentar fazer, mas tá parecendo um pouco um dinossauro. Olha, pra vocês verem ó. Tá parecendo um pouco um dinossauro, ó. Tá parecendo um pouco um dinossauro, mas... do MIPCAKE. Não sei. Não sei que ninguém manda ainda. Tira, tira, ta local. Quero, galera, ta ficando mesmo. Primeiro eu vou fazer no meu jeito, só fazer no meu jeito, entendeu? Porque se vocês ficarem rindo de mim, deixando os comentários, ó, vocês falarem assim, eu quero fazer o vídeo, desescreve o meu canal, você tem que se inscrever, mas não pode ser uma pessoa ruim. Ai, 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 se você for uma pessoa ruim, eu sangue fave, eu não sangue fave. Só fica na sua bochecha, ó, tô brincando, eu não vou lembrar você, não tô brincando. Vamos continuar. Morri. Eu continue lá, velho, eu continue. Aparece um pouco o dinossauro, porque eu tô falando do meu, meu jeitinho. E aí? O que? Pessoal, infelizmente, a gente vai ficando por aqui, então até o próximo vídeo. Tchau. A gente vai continuar. Tchau.